Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e aí galera estamos começando mais um vídeo aqui no canal E mano faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não trago aqui pra vocês Outlast 2, velho Eu acho que eu trouxe aqui no canal só dois episódios, se não me engano, eu fiz o primeiro e o segundo O Outlast 1 eu zerei ele todo, inclusive a DLC lá do Ice to the Broward lá, sei lá o nome, do maluco, eu esqueci E o Outlast 2 eu trouxe dois episódios, acabei deixando a série de lado e muita gente tava me cobrando Matheus, cadê o Outlast? Cadê o Outlast? Então estamos aqui novamente com o Outlast 2 E se vocês gostam de Outlast e querem mais vídeos de Outlast aqui no canal, deixa o seu like aí, beleza? Não custa nada você aí embaixo aí dar um likezão Se você é novo aqui no canal, nunca viu meu canal, nunca entrou no meu canal na vida Clica no botão de se inscrever aí, assim você não vai perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, mano, eu nem lembro mais do jogo como é que é, porque tipo, eu fiquei acho que uns dois meses ou mais sem jogar Outlast Então, eu não lembro, eu só sei que eu tava num helicóptero com a mulher Uma cidade? Oh meu Deus, achei que se tivéssemos... Beleza, deixa eu tentar lembrar aqui Os botão, pera, clica com o direito, aí vem a câmera, né? Isso, eu já tô com medo já, eu já tô com medo, ai meu Deus do céu Eu acho que o F é visão noturna Ah, velho Ah, tá, lembrei que eu passei por essa caverna O helicóptero caiu Galera, entre aí no canal, tem a playlist do Outlast, mano Se vocês não tão acompanhando ou estão meio perdidos Esse jogo é um pouco antigo, eu acho que muita gente já conhece o jogo Mas se você ainda não conhece e quer acompanhar a história aqui comigo Entra na playlist E você vai assistindo os vídeos que eu tô jogando E é isso aí, eu buguei o que eu tava falando Mas ok, vamos lá Eu só sei que eu tô com o cagaço da priula Mano, o Outlast 2, a trilha sonora é muito pesada, velho No 1 não era tanto A trilha sonora era mais lightzinha Para assaltar, por cima de algo, pressiona espaço enquanto avança na direção do objeto Ok, é só ir pra frente e apertar espaço Aqui, CTRL H, ok Tem, tem, ah tá, tem aquela paradinha de virar ainda Eu tô tentando lembrar os botões, galera Qual que abre o menu? Eita priula Eu tô gravando o áudio, o que é isso? O V faz alguma parada? Ele capita os sons do ambiente? Eu não sei, alguma coisa assim Eu não tô entendendo O Z, X O X deita Olha que legal, o C na verdade Que legal, dá pra deitar Ó, esse baixo dá cerca Em vez de pular eu me arrastei Eu esqueci, galera Que tem um botão que abre o menu Menuzinho do jogo Minha bateria tá cheia ali Eu tenho que economizar Então eu vou ficar gastando igual um idiota Malandro, eu tô com muito medo Vamos Vamos entrar aqui, galera Vamos entrar aqui Bateu Estou perdido e ferido Socorro Eu tô perdido e ferido Meu helicóptero caiu aqui No meio do nada Ai, ai, que susto Nossa senhora Meu coração, mano Filho da labenga Nossa, José do Egito Meu amigo Vamos lá, galera Eu tô machucado, velho Como é que eu me curo? Nem eu sei, mano Tab 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 Abre o menu, velho Rever gravações Olha a minha mão como tá, mano Olha a situação do cowboy Usar bateria Eu tenho só uma bateria no meu bolso O legal é que eu consigo olhar, né E tem o curativo Eu não vou me curar agora Porque eu acho que não é necessário E vamos ver aqui as gravações que tem Caraca, tá Acho que não tem nada Que eu já li as últimas que tinha Beleza, galera Eu só tava tentando lembrar esse botão Agora que eu descobri Vamos seguindo aqui Não é pior ligar, eu acho Nossa senhora Que denso, galera Caraca Faz muito tempo que eu não jogo Ai, ai Que que é isso? Eu tô até ligando a visão do outro A porta A porta Coisou A porta coisou Pera Pera Ah, é o vento É o vento Vamos ver Tem alguém aí? Entrei Entrei Ai, meu Deus Já tem um crucifixo ali Calma Nossa, tem um Jesus aqui na cruz Meu Deus Tem uns corpos aqui De boneca Sei lá o que que é isso Uma bota Ai, caraca Ai, meu Deus Tem um corpo morto Não acredito Ei, man Oh, caramba Ele morreu, velho Acabou de acontecer Tá cheio de mosca aqui Vamos pegar esse papel, galera Dona Dona não sei o que Minha doce e querida Ellie Não consigo Ó, galera Eu não vou ler Mas se vocês quiserem ler aí Pausa o vídeo E é nóis Eu não consigo ficar com o papel? Ah, tem que deixar aqui Tudo bem Vamos ver aqui O que que tem Tá cheio de mosca, velho Nossa senhora Uma pilha Beleza Peguei aqui a bateria Sussão Boa, garoto Vamos sair agora Não, na verdade Tem essa porta Ah, tem alguém batendo Ah, eu tentei abrir Alguém bateu Eu vou embora Tá do outro lado Meu Jesus Uma aqui atrás Eu sou curioso Eu gosto de curiar as coisas Não dá pra passar aqui Deixa eu pular Ah, droga O jogo não deixa eu passar Aí, passou O que é isso aqui? É tipo uma casinha Um celeirinho Sei lá Beleza Eu acho que não tem nada aqui Eu só tô gastando pilha À toa, né? Eu sou idiota mesmo A pilha já tá acabando Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu quero sair Pera Galera Vamos seguindo aqui Tem gente Que isso? Eu ouvi vozes Mas eu não sei da onde Ah, tem um cara ali Ah, tem um cara ali Meu Deus Calma Calma Olha os olhos dele Calma Calma que tem um cara Ele é do bem ou é do mal? Amigão Você Ai, tá acabando a pilha Pera, pera Eu preciso carregar Deixa eu carregar Usar Curativo não É aqui Pilha Usei Caraca Eu só tinha uma Ah não Eu tenho mais outras aqui Aqui eu acho que não precisa de visão noturna Que tá claro Ah, tem mais um cara ali Ele tá com facão, velho Ele tá se afastando Pelo menos isso Meu Deus E tem um corpo ali Uma boneca Não sei Tem sangue E aqui tem uma casa Calma, galera Vamos pegar essa pá Nossa senhora É um monte É um cavalo Eu não sei o que que é isso Olha as tripas dele Meu Deus Cenas fortes Calma Eu sou muito idiota Vamos pegar o triciclo E ir pra cima dele Não dá, né Que droga Tá, vamos entrar na casa Talvez tenha pilha Alguma coisa Não consigo entrar Legal Não deixa eu entrar Vamos esperar pela janela Olha, tem um violão ali Tá Não tem nada Vamos seguindo, galera Vamos seguindo Porque o negócio tá feio Ó, eu vi um negócio brilhando ali Será que tem pilha? Acho que não, né Caraca, eu tô com medo daquele cara do facão, velho Ai, ai, ai Fechou na porta Feio barulho Que isso, que isso Esconder-se Olha Olha, eu consigo entrar dentro da água Para olhar se guri que eu e Que legal, mano Nossa, que top Mas eu tenho fôlego infinito, será? Não sei Mas enfim Eu saí Caraca, velho Tô com muito medo, mano Vamos entrar aqui Mas não quero bater na porta Quero entrar Aí, ninguém Vou fechar a porta Que eu tô com medo Vai que o cara entra Tem um armário Tem um papel Tem um papel Tem curativo Boa Esse jogo tem essa fita de curativo Bem legal No 1 não tinha isso Achei interessante Dá pra se esconder no armário Você pode esconder se rastejando Por baixo de camas Vamos ver o papel aqui Meu querido padre Nosso amado Deus Continua abençoando-me com visões E eu tenho um plano E certeza Beleza, galera Pausem aí se vocês quiserem ler Beleza E é nóis Mano Olha esse cara, velho Gordãozique, hein Estiloso Colarzão É nóis Ó Relógio ali, tá É o seguinte Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês Gostem desse vídeo Então apoiem a série Pra continuar aqui no canal É nóis Tamo junto Um beijo Um abraço pra todos vocês Beleza, é nóis Galera Tamo junto aí Valeu pelo apoio Deixem um like aí Se puderem também Compartilhem o vídeo aí com geral Pra ajudar aí na divulgação E É nóis Tamo junto Um abraço a todos vocês Até o próximo episódio Mano Esse jogo vai dar muito susto ainda Tá só no comecinho Tá só no comecinho Eu já tô me cagando Quem acompanhou O Outlast 1 Sabe que eu tomo susto muito fácil E é nóis Então galera Tamo junto Um abraço a todos vocês Valeu Falou E Fui É nóis